E aí pessoal, tudo bom? Dedezinho, Amaju e Andresson Jesus, o pai Assinho, Dede Filho. Hoje estamos aqui, Amaju, para fazer uma homenagem muito especial, né Amaju? Sim! Hoje é o dia dos pais! E nada como fazer uma linda homenagem a você, papai, que todos os dias acorda cedo para poder dar o alimento aos seus filhos, né Amaju? Sim! Então hoje é um dia muito especial, parabéns aos seus pais, parabéns papai, parabéns àquela mãe que é pai, parabéns à avó que é pai, o avô que é pai, né Amaju? Sim! Parabéns a todos os pais guerreiros, que todos os dias façam amor e carinho aos seus filhos, né Amaju? É sim! Então hoje é um dia muito especial e viemos fazer um feliz dia dos pais!